Vamos para a largada, dentro de essa porta, derrota na zona de 10.023, aqui na cidade de Paulo Freitas, nosso primeiro atrapalho se chegou ali para fazer a largada da galera, vamos lá, em 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vamos lá, 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 vamos Vai até lá na... Lá daí eu posso sair, né? Até lá é meio branco. Lá daí eu posso sair, né? Lá daí eu posso sair, né? 3, 2, 1... Dudo largada! É o nosso Perfeito Nudo! Dudo largada! Para a categoria Light! Vai lá, pessoal! E aí? O que é isso? Muito obrigado! Sem vocês, com certeza, vocês não poderiam realizar esses eventos maravilhosos em toda a nossa região. Vamos, então! Vamos! Obrigada! Obrigada!